E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um minigame aqui no canal, um Billy Battle, que eu não sei se vai ser feio ou não, com a presença de dois construtores muito especiais, o Júnior! E aí gente, tudo certinho? E o cabra safado do Jazz Ghost! Fala pessoal, tudo bom? Uhul! Então gente, hoje eu convidei o Júnior e o Jazz pra brincarem comigo, mas eu estou com muito medo porque eu sou muito ruim, então eu quero só ver se as minhas construções vão dar feio ou não. Então, lembrando que o canal do Jazz está aqui na descrição, passem por lá, se inscrevam, deixem muito like no vídeo dele também, se vocês quiserem mais Jazz por aqui, deixem muito like nesse vídeo. Isso aí galera, vamos lá! Vamos lá! Gente, já vai começar a nossa primeira partida de Billy Battle e eu estou completamente ferrada porque o tema é a Bela e a Fera e eu estou nada mais, nada menos do que com o Júnior e com o Jazz aqui, ou seja, dois grandes construtores. Ai, minha nossa senhora! Galera! O que eu estou fazendo de Bela e Fera aqui? Estou ferrado! Amor, criatividade, meu bem! Ah, meu Deus, socorro! Nossa, eu queria lembrar da musiquinha, gente, para cantar, eu não vou lembrar. Ah, eu podia lembrar uma coisa espírita. Galera, eu vou fazer a versão Reverse Jazz da Bela e a Fera, tá? Se preparem. Ai, quero só ver o que é. Ah, não, é a mesma cor de lã? Cara, já não bastasse eu trazer o Cronos para cá para fazer fail, entendeu? Agora eu trago o Júnior e o Jazz só para me humilharem na construção. Não, pô, mas... Você vai ver a minha, você acha que... Olha, Mirelle, Bela e a Fera é para matar! Ah, amor, mas está todo mundo fazendo a Bela e a Fera. Escolha que o pessoal pegou! Mano, meu vai ficar engraçado, galera, se preparem. Nossa senhora. Sério, falando sério, meu vai ficar engraçado mesmo, eu acho, espero. Meu Deus! Eu vou tentar, gente, eu prometo que eu vou tentar. Ah, meu, tá muito bom, véi! Cara, eu não sei por que eu não estou conseguindo pegar... Ué... Olha, eu pego o NetherBlock e ele simplesmente muda quando ele vai para o meu inventário, eu não sei por que. Ó! Eu estou adorando isso, Mi, continua. Ah, disse que eu não posso usar, que é bloqueado nesse server. Agora que eu vi. Ah, é! Poxa vida, só porque eu queria um vermelho mais escuro? Poxa vida. Três minutos. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, eu nem comecei aqui. Gente, o meu vai ficar muito engraçado porque o meu é inverso, velho. Tu tá fazendo o reverso da Bela e da Fera? Se prepara. Reverso da Bela e da Fera, vocês vão ver, vocês vão ver que coisa genial. Não, do Jazz eu só posso esperar que vai ficar uma coisa linda, né? Cara, eu não sei o que é isso. Não, linda não vai ficar não, vai ficar engraçado, Mi. Meu, tá tudo bloqueado pra mim aqui os usos, isso é bullying. Ó, não, é, você não pode usar nenhum item, acho que dá 1.10 e dá 1.11, que é novo, assim. Ai, meu Deus do céu. Nem tenta, então. Tá, é que eu nem sei o que é item, dá 1.10 ou 1.11. Eu sou bem noob nessas coisas. Ai, eu só queria um bloco de cor diferente. Deixa eu ver. Vamos, vamos, pensa, Junior. Meu Deus, socorro. Nossa. Ai, 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 viu meu ser. Eu não sei, eu não sei se isso aqui... Ai, gente, eu não sei. Será? Quanto tempo falta? Dois minutos. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso aqui tá muito estranho. Tá. Caramba, meu Deus. Eu tô quase terminando já. Ah, não é possível, Jazz. Não, é possível sim, porque é o Jazz, né? Tá, pera. Ó, meu tá engraçado. Deixa eu fazer aqui. Sério, meu tá legal. Eu gostei de verdade do meu. Ai, eu tô tentando, gente. Eu juro pra vocês que eu tô tentando. Eu acho que isso que importa, não é? Exatamente. Não dá só. Não dá, tá? O bom é tu conseguir fazer alguma coisa. Relaxa, Amy. Qualquer coisa é o seu super puff. Ah, não! Não, mas ó, cara. Eu acho que pela primeira vez na vida eu tô gostando de uma coisa que eu tô fazendo. Ó, aí sim. Gostei dessa atitude. Pela primeira vez na vida eu acho que eu tô conseguindo. O problema é quanto falta? Um minuto? Ai, gente. Falta um minuto, mais ou menos. Será que eu consigo fazer o que eu quero fazer em um minuto? Sabe qual é o problema? Eu sou muito, eu sou muito descoordenada aqui nos comandos. Ah, não. Vai pra baixo, vai pra cima. Vai pra baixo, vai pra cima. Vai pra baixo, vai pra cima. Sabe? É com o tempo, Mi. Você vai pegando na prática isso aí. Ai, meu Deus. Um minuto, um minuto. Ninguém nasce a bina. Tá. Mão, o meu tá legal, vai. O meu tá legal, vai. O meu tá muito legal. Vai. Vai, 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 vai. Falta um pouco. O meu tá muito legal, o meu tá muito legal. Ah, meu Deus. Eu só, eu só preciso, eu só preciso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Eu preciso me coordenar agora. Caramba, meu. 34 segundos. 34 segundos. Ah, 30. A minha transticeira, o melhor coisa do mundo. 30, não. Ah, eu consegui. Tá torto, tá torto. Olha pra isso, galera. Tá torto. Ao vivo na sua telinha. É, não tá centralizado, mas eu consegui. Eu espero que vocês entendam a minha construção, gente. Porque eu fiquei orgulhosa que eu, sendo super ruim no Beauty Battle, me virei. Me virei. Olha, tudo bem. Não tem muito o que fazer, né, mãe? Não tem, não tem. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos pra vocação. Eu quero que vocês digam aí nos comentários qual foi a construção mais legal que vocês acharam. Ah, legal. Bonitinho. É, a minha boca. Ah, ele tentou, gente. Ele botou um saco de batata amarela, mas ele tentou. Meu Deus, o que é isso? Ela é a férima animalista. O que é isso? A férima até que ficou legal. Agora a Bela. Gente. Ah, gostei. Ah, esse tá bonitinho. É a férima Steve, velho. A roupa do Steve. O que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? O cara faz a construção mó bonita, né, velho? Tipo, não tem nada a ver, mas é mó bonito. Vamos ver. Olha o que é isso aqui. Ah, uau. O cara tentou. Olha o vermelho, né? Tá, tentou, realmente. Gente, o que que tem escrito? Ah, ha, ha, ha. Jess, o fã. Eu não, eu tava levando um good, porque é fã do Jess. Mais um. Mais um. Tá, gente. Eu vou dar um poop, então. Tudo bem. Eu não tive sentimentos, eu não tive consideração com o fã, porque eu estava esperando. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ai, eu tô me agudando, vai. Tô bonito, velho. Tô bonitinho, velho. Tô bonitinho. Eu tentei fazer a redonda. Olha. Olha só, a Bela e a Fera reverso, gente. Ah, tá bonito. Incrível. A Fera de Bela e a Bela de Fera. Uhul, legendário. Olha, que lindo. Muito bem. Tô louca pra ver a do Júnior, gente. O que é isso? Ah, aqui também é uma... Nossa, super desproporcional, mas tudo bem, né? Ah, não. Vamos ver, Júnior Guimarães. Eu fiz a vela. Nossa, que legal. Que legal. Olha, muito bom. Os objetos da Bela e da Fera, a vela. Aê, Júnior ganhou. Muito bom. Júnior ficou em terceiro. Eu não sei em quanto que eu fiquei, não vi. Aparece ali, ó. Aperta T. Deixa eu ver. Não fala ali, não consegui achar. Mas, bom. Vamos, então, pra próxima partida. E já vai começar. O que será que vai aparecer na votação dessa vez, gente? Que nervoso. A gente escolhe, a gente escolhe. O que que tu tá aprontando, Júnior? Vamos ver. Olha no chat lá. Jess manda salve. Abelha, demônio, fazenda... Porco voador. Ah, não, gente. Eu já não sei nada. Então, sei lá. Eu acho que é abelha ou menos pior. Vai ganhar abelha. Vai ganhar abelha. Abelha. Caramba, como é que faz uma abelha? Eu acho que eu vou fazer todas essas coisas de pixel art. É o menos... Ah, já começou e eu tô aqui... Ah, eu tô aqui morgando. Deixa eu ver. Vou pegar aqui um preto. Vou pegar um azul. Abelha é pra picar, Júnior. Ah, boa, Júnior. Também. Ó, eu descobri que o que eu consigo fazer é tipo pixel art. Que é o que eu tenho mais condições, sabe? De fazer, porque daí eu penso assim, uns desenhos, como que ficaria assim, como que eu desenharia a abelha? Hum, e daí eu me viro. Vamos ver aqui assim. Uh, ela se vira, gente. Eu tento. Eu acho que dependente ela... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá. Onde é que dá? A abelha na fru. Então eu tenho que fazer uma fru. Ah, verdade. E, gente, lembrando que se vocês quiserem mais Beauty Battle, talvez fail ou não, aqui no canal, com o Jazz e com outros convidados, os Júnior, os Marmotas, deixem bastante like no vídeo. Ai, meu Deus do céu. Sei, galera. Tô parecendo um besouro, gente. Vamos lá. A abelha tá melhor. A abelha tá melhor. Nossa. Eu nem consegui nada ainda, galera. Sério. Sério não, Jazz? Como não? Ainda não. Meu Deus. Nossa, eu fiz tudo errado aqui, meu Deus. Onde é que foi que eu errei? Meu Deus! Eu odeio circunferência. Isso aqui é uma abelha demônio. Gente. Deixa eu ver. Vou botar aqui as asas da abelha. Caramba, meu. Tô com medo disso. Nossa. E eu quero que vocês digam aí nos comentários qual a construção que vocês acharam mais boa. Bonita. E torçam também pelo seu favorito, gente. Três minutos. Oi, é muito pouco tempo. Eu sei. É. É pouco tempo. Cara, isso aqui é possível. O de dupla é maior. É mais tempo. Qual? Sai cada coisa bonita no de dupla que você nonce. Ah, no de dupla. Posso ficar aqui, sim? Imagina. Nossa, eu nem consegui minha abelha ainda, velho. Jess, o que que você tá fazendo, Jess? Você vai entender. Eu espero do fundo da minha alma que você entenda. Quando ficar pronto. Ai, meu Deus. Tô fazendo onde a abelha vai... Ah, entendi, entendi. Pera. O Jess tá maldoso. Ah! Uuuh! Ai, gente, será? Maldoso faz essa risada da minha agora. Cara, isso aqui tá feio demais. Puxa vida. Nossa. Que injusto, velho. Vocês por acaso conhecem uma abelha, demônio, que mais parece um pisouro, os cara velho? É a minha. Socorro. Eu preciso de vida. Que medo, que medo. Nossa, mas eu tô feliz porque eu tô tentando, entendeu? Eu sempre fui muito, muito ruim em tudo que é construção. Eu acho que o importante é a gente participar e se divertir. Isso aí, Mi. É isso aí, minha amiga. É assim que se diz. Vai que um dia tu consegue, Mi. Não dá pra desistir. É, eu sei. Cara, abelha tem antena, não tem? A gente tem que poder usar Andy Rod, mano. Abelha não tem antena? Sério mesmo. Não? Eu acho. Agora você entregou. Eu sempre fiz abelha com antena. Porque eu não quero abelha perto de mim. Então, eu nem procuro saber. Caramba! Nossa, imagina o que a Mi faz. Ela dá umas risadas engraçadas. Gente, que coisa horrível. Tá, onde é que eu... Eu sou tão ruim aqui que, meu Deus, eu preciso saber onde é que eu acho agora. Tá, onde é que eu acho o pó de osso pra poder crescer as árvores. As árvores são os nozes. Ah, eu vou estar aqui com umas flores. Onde tem pó de osso nesse trem? Lá no primeiro, lá embaixo. Achei, achei. No último negocinho, lá. Ah, meu Deus, 47 segundos. 47. Eu quero pó de osso. Ah, eu preciso de terra, eu preciso de terra. Tá, aqui. Tá, vou botar aqui. Eu acho que é o primeiro que eu posso dizer que eu quase acabei. Ai. Ah! 30 segundos! 30 segundos! Ah, eu preciso terminar, eu preciso terminar. Ok, aqui. Mais um. Espero que dê tempo. Uou! Deixa eu ver. Tô trancada aqui dentro da árvore. Ah, gente. Ah, não. Devolve. Deixa eu ver. 10 segundos, 10 segundos. Tá, tá aqui, tá aqui a minha abelha. Meu Deus, ela é uma abelha super herói. Ah, esse eu acho que eu fui mais ou menos bem. Ó, tem cenário. Ó, ficou bom, ficou bom. Ai, ficou lindo, Júnior. Cara, essas abelhas ficaram lindas demais. Opa? Uau. Uau, um abelhão, hein? Esse aqui tá. Ó, as anteninhas, ó. Tem gente, velho. Nossa! Que 10! É um barco. Esse aqui foi legal. Muito legal. Cara, você puxou? Nossa, mano. Vai ganhar a chuva de Legendary. Não ganhou, velho. Que isso? Estranho. Eu acho que era uma construção. O cara foi pra uma construção enorme bonitona. Ah, uma pena que não terminou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E o que é isso, Kimi? Isso aqui é aquele espelho de academia, velho. Ah, gente, tudo depende da perspectiva da pessoa, poxa vida. Ah, acho que não sei o que ele tava tentando fazer. Mano, isso aí, aquilo ali era um supino. Nossa, ficou engraçado. Ficou bonitinho. Acho que é uma flor? Não, é uma abelha chatadinha. Ele tentou mais pra flor que pra uma abelha. O que é isso? Isso aqui eu acho que é a lateral de uma abelha. É, era pra ser a lateral. O cara abelha inventou. Ele não conseguiu terminar. Nossa, que massa que ficou! Uma abelha demoníaca? Sim, que fico muito massa. É, não deu pra terminar. O pessoal se puxa, hein. É isso, é a lo... Nossa! Ah, ficou bonito, vai. Nossa, tem uma função boa, é isso? Olha lá, velho, só com função boa. Gente, que legal. É difícil de votar. É muito difícil. Ué, mas esse aqui já não foi? Tinha um muito parecido, eu acho. Tinha parecendo uma sintopéia, uma lagarta. Nossa, o que é isso? É o homem e a abelha. É, pode ser mesmo. Caramba, ó, vamos ver aqui o Jay. Olha o Jess. Olha que lindo! Arrasou, bá, Jess, tu humilhou a galera. Humilhou, humilhou, Jess. Nossa, e palmas para o Jess! O Junior ficou em quanto? Em segundo. Em segundo, que legal. Eu fiquei em quanto? Em décimo. Parabéns pra mim. Eu adorei a sua amiga malhando maromba. Mas tudo bem, gente. E aí, gente? Vocês se divertiram com a gente? Deram muitas risadas das minhas construções? Eles acharam que foram feio ou gostaram? Digo aí nos comentários. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal e no canal do Jess, caso não estejam inscritos. Recadinhos, meninos! Então, se vocês deixarem muito like, vocês vão mostrar que querem mais vídeo ver aqui no canal do Junior e da Mi e querem que eu volte também, beleza? Com certeza. E eu fiquei em segundo e fiquei em terceiro. Tô feliz! Valeu! É isso aí, mano. Pelo que eu entendi... Não esqueça do like, gente! É, eu acho que eu fiquei em quarto e eu acho que eu fiquei em décimo, pelo que eu tava olhando depois. Mas então tá, gente. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!